Fala meu povo, meu povo, hoje a gente se encontra aqui galerinha, hoje na feira de cavaleiro galera, a feira do troca Trouxe vocês aqui para uma feira diferente, para vocês verem aqui como é no Recife, como é no Nordeste Uma feira galera do troca, então desde já meu povo peço a compreensão de cada um de vocês Que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Coisa de Recife Vamos dar uma olhadinha galerinha, para a gente acompanhar como é essa belíssima feira aqui E a feira aí é topada meu povo, aqui ela é testada e aprovada Então meu povo, vamos lá dando uma volta aí, nessa belíssima feira aí Vamos ver algumas coisas boas, que a gente possa aqui encontrar né galera, na feira de cavaleiro Além de ir para a feira meu povo, a gente gosta de ver o que tem na feira meu povo E logo de esquina aqui ó galerinha, tem muitas ferramentas aí, vocês que estão precisando de ferramenta meu povo Tem bastante ali ó galera, e outra, o bom galera de vocês estar aqui na feira É que vocês compram as coisas tudo no preço meu povo, tudo no precinho você encontra E outra coisa, outros detalhes que eu vou falar para vocês Assim galera, de tudo que você estiver procurando e você não encontra praticamente em canto nenhum Falo para vocês meu povo, que aqui vocês encontram na feira do rolo Conhecido como a feira do troca-troca galera, então estamos aí meu povo aqui abrindo um vídeo aqui Para que vocês aí conheçam como é uma feira do troca aqui no nosso Recife Na nossa capital pernambucana galera, primeiro dá uma olhadinha ali que eu quero ver um som ali galera Eu vi um som ali de longe e eu vou levar vocês ali para a gente perguntar mais ou menos Quanto está esse som aqui galera, vê cada som massa meu povo Vê cada somzão massa aí galera, esse vermelho aí é muito massa galerinha Vê pai que som top, esse daí é top de linha meu povo É um canal de Youtube meu irmão, canal de Youtube tá ligado que eu faço vídeo com o Youtube Quanto está o preço daquele somzinho vermelho ali, somzinho vermelho Daquele lado do canto lá É do outro lado Ópa aí galerinha, que som top meu povo Então galerinha, a feira aqui é topada e aprovada Esse é para vender também não? É sim Olha galerinha, 400 esses som aí ó Mas ele vem com esses equipamentos todos, cada um aí é por fora Olha o caixa Olha o caixa aí galera, vê que caixa top aí meu povo Esse aí, esse daí é topado galera Tá por 400 reais o rapaz falou ali meu povo 400 reais ali você tem acesso ali aquele som ali Vou falar uma coisa para você galerinha, o som é top meu povo Agora a gente vai dar uma volta aí para dentro da feira galera Agora a gente vai entrar mesmo na feira do troca aqui do prazeres Vou dar uma clareadinha galera, porque aqui está um pouco escuro Então vou dar uma clareadinha para vocês verem aí um pouco da nossa feira galera E a feira aqui meu povo, ela é muito massa galera Vocês encontram aqui desodorante, diversas coisas aqui meu povo E tudo no preço ó Vou perguntar aqui o preço Quanto é o preço desodorante Margo? Quanto é o preço desodorante Margo? Olha galera, a partir de nove reais ó Vê que massa, tem diversos cheiros aí galera Então super bacana, a feira é muito massa meu povo Vou falar para vocês galera Então alô ai no YouTube, vamos pirrar aí Vai então, valeu meu irmão Ó meu povo, vou falar uma coisa a vocês Eu estou, cada dia mais que eu vou fazer vídeo na nossa feira galera Deixa eu passar aqui Moreno Deixa eu passar aí Margo Então, tamo junto Cada dia que eu venho gravar aqui na feira galera Eu fico encantado Por que galera? Por que? Aqui meu povo, vocês encontram uma diversidade muito grande galera De, muito grande de coisa aqui na feira galera Então a feira aqui é muito massa meu povo Então vamos dar uma volta aí na feira Para vocês ir conhecendo a feira aí Para vocês verem o que é que tem aqui na nossa feira galera Feira aqui, ela é topada e aprovada E é Pedro, é Pedro? É galerinha, a feira é muito massa Então meu povo, vamos acompanhar aí a feira A feira aqui para vocês verem mais ou menos como é essa feira aqui galera A feira é muito massa galera Olha o canal, é o canal Então, no Youtube meu irmão No Youtube No Youtube aí, é da feira Vamos dar uma olhadinha para vocês verem aqui galera Aí eu fico tranquilo O que vocês procuram aqui na feira a gente encontra galerinha Relógio, máquina furadeira, é bomba d'água De tudo um pouco na nossa feira aqui vocês encontram Se é Pedro e é Pedro, estou mostrando para vocês galera Então, se tiver uma oportunidade aí de curtir uma feira Para vocês entra aqui galera Olha as sandália aí massa aí meu povo Preço de sandália aí massa aí Pergunta até essa sandália deles Quanta sandália aí meu amigo, o preço dela? Cinquenta, qualquer um aí? Olha galerinha Quarenta, setenta Quarenta, setenta De todo o preço aí galera Vai dar uma sandália massa meu povo E outra, tudo de uma marca boa viu galera Assim, de vez em quando eu compro essas sandália aí galera Essas sandália aí é top de linha meu povo Viu, começa aqui é topado galerinha Topado mesmo Então aí eu super recomendo a vocês meu povo Que não tem a oportunidade aí de conhecer uma feira galera Vem para cá conhecer uma feira do troca meu povo Uma vez que vocês vêm galerinha Mas nunca vocês vão querer deixar de vir na feira galera Que aqui meu povo, além de facilidade Além de facilidade meu povo, vocês encontram de tudo um pouco meu povo Vem aqui a feira é topada e aprovada galera Agora pra passar aqui é o bicho Cinquenta real conversou Olha aí, meu povo, um conversor de televisão aí, por 50 reais aí, num precinho, a senhora tá vendendo ali, galera, então aí eu super que recomendo, bora, beleza? Quando parar na promoção boa ali, vem alguma coisa de bom ali, galera, que vai na promoção aí, e aqui, meu povo, o bom dessa feira que vocês, além de comprar algumas peças aí que vocês precisam aí pra construção e outras diversas coisas, vocês têm uma opção também, galera, de quê, Pedro? De comprar diversas roupas aqui também vendem, galera, então é uma feira do troca, galera, que vocês, que é muito forte aqui o comércio, galera, então mais ou menos é isso aí, meu povo, vê que feira massa, galera, aqui essa feira de prazeres, eu mesmo assim, eu super que recomendo aí vocês aí, que não tem a oportunidade de conhecer uma feira, meu povo, vi conhecer aí uma feira topada, quanto tem essas caixas de coisa aí, meu irmão? Trinta. Olha, galerinha, trinta real, ó, e esse suporte aqui da bacia? Trinta. Vinte real, meu povo, e aqui vocês encontram diversos acessórios, galera, aí, pra construção, pra dentro de casa, tudo que vocês precisarem, meu povo, tipo, aqui vocês vão tudo encontrar, galera, então é isso aí que eu falo pra vocês, tiver uma oportunidade, a caixa caiu aí, mano, tiver uma oportunidade, meu povo, de vocês verem aqui na nossa feira de prazeres, prazeres, recomendo a vocês que vocês, meu povo, uma vez que vocês virem, vocês nunca vão deixar de comprar, galera, porque essa aqui, essa aqui, ela é uma feira topada e aprovada, galera, e o movimento, meu povo, aqui, pra vocês que não tá nem imaginando, é intenso, galera, e é, Pedro, e é, Pedro, é, é, galerinha, então, meu povo, é super massa, ó, ferramenta, galera, que vocês não encontram em canto nenhum, aqui, ó, aqui, ó, vocês encontram, diversas ferramentas, galera, então, de tudo, um pouco, que vocês precisarem aqui na feira, galera, vocês vão encontrar, e essa aqui, eu falo pra vocês, meu povo, essa aqui é grande, galerinha, então, a feirinha do troca super massa, meu povo, vocês aí, que quiser um, um dia aí, conhecer uma feira top, eu pego o metrô aí, galera, vem aqui na feira de prazeres, então, vocês vão comprar diversas coisas, meu povo, como aqui, galera, tem diversas coisas, assim, tipo, que você precisa de um aparelho, de alguma coisa, galera, não encontra em canto nenhum, aqui, você, meio que, encontra de tudo, um pouco, meu povo, de tudo, um pouco, ó, aí, você quer ser uma galerinha, uma galerinha dessa daí, ó, vocês não encontram em canto nenhum, galera, mas, aqui, na feira de prazeres, de cavaleira, aqui, vocês encontram, meu povo, e essa aqui, é topada, botijãozinho, aí, eu pergunto o preço do botijão aqui, galera, desses botijão aqui, quanta é o preço do botijão, meu amigo? Botijão? Sim. Esse aqui? Sim. Sem rei, aquele lá é cinquenta. Olha, galerinha, o maior é cem e o menor é cinquenta, num preço, ó, tá vendo, tá vendo, obrigado aí, meu amigo, tá vendo, galerinha, então, uma boa opção aí, de vocês tão aí, querendo um botijão aí, pra vender aí, cachorro quente, galera, cinquenta reais, aquele botijão lá, ali, ó, super, super recomendo aí, meu povo, então, a feira, como vocês verem, ela é topada, é topada, meu povo, e é topada, balde, vocês encontram de muitas coisas aqui, galera, bora, muitas coisas que você estiver precisando no celular, que você encontra, galera, aí, vê, você, tem tantas máquinas aí, que você procura, e não consegue encontrar em canto nenhum, aqui, você consegue encontrar pra tirar peça, ou mesmo já, pra você usar, meu povo, então, pense numa feira massa demais, galera, essa aqui é massa demais, meu povo, então, sempre eu digo a vocês, meu povo, quer comprar umas coisas boas, vocês não sabem onde encontrar, vem na feira do troca, meu povo, ó, um bujão aí, top, esse bujão aí, no mínimo aí, é cem conto, um bujãozinho desse aí, galera, vê que massa, tá por quanto esse bujão aí, moreno, tá por quanto ele, moreno, tá por quanto ele, moreno, bujão, tá por quanto ele, Tá ainda 160, galera, vê que preço massa aí, e outra, meu povo, outro canto, vocês não vão encontrar, não, galera, um bujão, um preço desse aí, dá uns 160 reais, vou te falar uma coisa, você, meu povo, você vai comprar um bujão desse por 160, mas praticamente, é, o rapaz que vai vender, os 150 na mão dele, vai voar, galera, e o bujão na sua mão, vai durar anos e anos, meu povo, essa aqui é a verdade, galera, então, então, meu povo, é isso que eu falo pra você, galerinha, a ex-economia que vocês vão ter, chegando numa feira, galera, então, é isso, meu povo, é isso que o Pedro tenta passar pra vocês, na experiência, pra vocês de feira, vocês aí que nunca conheceu como é uma feira, galera, vem conhecer uma feira aqui, meu povo, vai ver, vocês moram bem próximos daqui, mas não vem aqui na feira, vê como é a feira, e outra, galera, uma vez que tu vindo a uma feira dessa aqui, tu mais nunca vai deixar, vai querer deixar de vir, por quê, Pedro, por quê, Pedro, por quê, né, meu povo, aqui vocês vão encontrar, aqui vocês vão encontrar diversas facilidades de muitas coisas, galera, vê que top de linha aqui, meu povo, vê que, dá, mano, vê que top de linha, você tá precisando de ferramenta, galera, aqui tem diversas ferramentas aí, massa, quer dizer, você procura em algum canto e não consegue encontrar, e aqui você consegue encontrar a ferramenta aí que você tá precisando, meu povo, tem muitos aí, profissionais aí, e trabalha com muitos tipos de ferramentas, e às vezes a ferramenta é pra que vocês vejam, então, meu povo, é exatamente isso aí, ó, é Pedro chegando aqui na feira de cavaleiro, a gente já fez vídeo na feira de prazeres, hoje a gente tá aqui na feira de cavaleiro, meu povo, e aqui, meu povo, se vocês gostaram aí do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam, galera, no canal Coisa de Recife, trazendo vocês aqui na feira de cavaleiro, meu povo, então, é isso que eu falo pra vocês, e outra, galera, não se esqueça aí de deixar o like, curtir e compartilhar, meu povo, vamos dar mais um giro aqui na feira, galera, pra vocês conhecerem mais ou menos aqui a feira junto com o Pedro, o intuito que Pedro traz você aqui, galera, é pra vocês conhecerem um pouco da feira, meu povo, e a feira é muito massa, galera, e é, Pedro, chegou aqui, meu povo, e é praticamente a feira de passarinho, galera, que a gente passa por aqui, ó, a feira de passarinho, que é debaixo do viaduto, a feira também já saiu da feira, já saiu da feira, galera, aqui praticamente a gente já, assim, meu povo, a de, a de, que a gente, a gente faz lá de prazer, galera, ela é maior do que essa de cavaleiro, meu povo, muito maior do que essa aqui de cavaleiro, que é o que a gente tá vendo agora, então, assim, é uma rua, uma rua um pouco pequena, tá entendendo, galera, é uma rua um pouco pequena, essa daqui, mas assim, vocês encontram diversas coisas, galera, aqui, ó, aqui na feira, tá vendo, galera, então é isso que eu falo pra vocês, ó, meu povo, é um inscrito aqui, ó, me chamando, me chamando, me chamando, Dale, beleza, meu irmão, então, meu irmão, chega aí, olha, meu povo, aqui é um inscrito aí do canal, tá me chamando, olha, Pedro, olha, Pedro, e eu nem estou, nem aí, ó, meu irmão, quando eu leio, eu tô me chamando, foi da onde, Márcio? Isso ali, né, de Jaboatão, de Jaboatão, e tu faz vídeo, não? Faz vídeo, pô, aí tu até comentasse lá, sobre a feira de cavaleiro, é tua, meu irmão, É, pô, eu vim, eu vim ali, eu sei ser aquele mesmo, aí eu botei, apendo, apendo, Foi eu mesmo, meu irmão, aí tu viesse já do Recife, já hoje, hein? Tu é daquele canal que tem um rapaz que dá um coroa, um coro, é, nós das 20, pronto, é ele mesmo, é, estamos juntos aí na correria, no dia a dia, meu irmão, Então, vai, já postasse hoje, já logo cedo, foi, já assisti o vídeo lá da cidade, Pô, eu, assim, eu posto um de manhã, um de noite, um de manhã, um de noite, um de manhã, um de noite, Pô, eu vi lá, eu vi lá, o vídeo, já logo cedo, eu fui sair de casa, eu já vi. Mas tu só inviste na feira, não? Só na feira, esse lugar, somente, assim. Meu irmão, porque tu não faz também umas prainha, pai, uma prainha, um videozinho de rua, é massa, pô. Eu tentei, mas não dá certo. Mas dá, meu irmão, vai ficar as visualizações. Bora, moral, mas sempre a hora que dá, meu irmão. Ei, graças a Deus, o seu canal aí, tá decolando aí, meu irmão, o seu tá decolando aí. Eu só tenho, só, cem e-mail, pô, de canal, pô. Cem e-mail? Cem e-mail. Tá bom, pô. Tá bom? Tá descrito, tá de parabéns, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Sucesso aí no teu. Ei, meu irmão, agora eu sei que, eu vou me inscrever no teu, meu irmão. Não, não, não. Vou chegar junto no teu aí, porque eu tô vendo que tu é um cara desenholado, e a gente vai fazer uma parceria aí de alguns vídeos aí, meu irmão. Beleza, tamo junto. Qualquer coisa, qualquer coisa aí, pode chegar junto. No comentário lá, a gente se fala lá. Pronto, meu Pedro, quero fazer um vídeo, vamos pra prazeres do amanhã, pô? Pronto, a gente se encontra lá. Se encontra lá, não tem ali o açaí de prazeres. Eu tô ali no açaí de prazeres ali, eu te espero lá, eu mando... Pronto, beleza. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Olha, meu povo, isso aí é um inscrito, mas ele, meu povo, ele também tem canal. Dê o nome do teu canal aí pros nossos inscritos chegarem junto. Nó, deixa de ser fim, nó, deixa de ser fim. Pronto, galera. Essa é a feira de troca, a feira do interior. Pode chegar aí junto do canal do meu amigo aqui, que esse aqui é testado e aprovado, galera. Então, quem gostou do vídeo aí da feira daqui de cavaleiro, meu povo, solta o dedo aí no like, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Coisa de Recife. Até a próxima, meu povo. E tamo junto e misturando aqui com outro parceiro aí, ó, galerinha. Até a próxima, amanhã. Amanhã na feira de troca de prazeres. Tamo junto, meu irmão. Tchau, meu povo. E aqui é o final, galerinha. O final da feira é aqui, ó. E até a próxima, meu povo. Eu amo todos vocês, meu povo.